E lá vamos nós, rapaz, começou a esfriar o tempo e tá fazendo o frio da desgrama, ó, cachorro miserável, a dor de um peste. E lá vamos, rapaz, começou a esfriar, ó, cachorro miserável, a dor de um peste. Olha a neblina. 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 Aparentemente não rolou nada. Olha a neblina. Olha a neblina. Vamos lá. Ah, fez frio. 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 Ah, fez frio.